E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alejandro Rodrigues Gente, hoje eu tô com um dia especial Galera, eu vou conhecer um dos meus vídeos no canal Deixem nos comentários qual que você acha que é Eu tô muito feliz, já tô me arrumando aqui com minha mãe Minha feliz vida é um vídeo Atenção, visitante da filha da Ubi Duginho É pra sair no meio, né, Alejandro? Música 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 A cidade de 124 já não tá, é pesada pra mim. É igual a, a gente tem uma chama de avança, ela é da cabela para escravagem, ela é enorme. É uma caminha pescantada e tem a cabela. Ela é até... É o mesmo tipo de pescantada, mesmo junto. Mas é menor, pra você, vai ficar bem. Você vai fazer a minha escola, vamos lá dar uma música. Oh, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas é, a coisa é leve, entrega a pedaço do dia, ele vai fazer a minha no chão lá. Você vai lá no chão, entrega a pedaço do dia. Pronto, você quer fazer? É, você. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer.